Muitas vezes as pessoas ficam bravas Mas porque o motorista tem que passar com o caminhão dentro desse lugar, dentro da cidade Pois é, eu queria saber também o que eu estou fazendo dentro da cidade Estou trabalhando também, mas as árvores também estou trabalhando Para que ninguém entende que às vezes não tem outra opção O único caminho é esse, é ser feito E tem que fazer Senão vai passar por onde? O motorista acorda, hoje eu vou ali na cidade com o caminhão, atrapalhar todo mundo Quero pegar o caminhão para ele arrancar umas árvores Passear na cidade Ficar ocupando espaço O pessoal não entende E é complicado Mas é desse jeito O caminho é que você está fazendo O caminho é um lado A cidade de São Paulo E é um lado Mas é só um lado O caminho é um lado O caminho é que você está fazendo E é um lado E é um lado Tchau, tchau. 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 Tem que ter fé. Tranquilo, calmo e sereno. Tchau. 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 Vamos lá. Tudo finalmente calculado. Vamos lá. Mais tarde tem mais. Good Bull.